E aí pessoal, Vlad na área e no vídeo de hoje a gente vai experimentar a água É, exatamente isso que vocês escutaram Porque hoje eu tô aqui com alguma das águas mais diferentes que eu consegui encontrar no mercado aqui nos Estados Unidos E a gente vai experimentar pra saber se essas águas são realmente diferentes como elas se mostram ou seja Pra quem não tá lembrado, há um bom tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo onde eu experimentei as águas mais caras do mundo E falando sério galera, desde o dia que eu fiz esse vídeo eu recebo mensagens até hoje Me pedindo pra continuar com essa série aqui, experimentando águas diferentes Tem gente que me manda modelo de água, tem gente que fala Vlad, você tem que comprar essa água porque ela é muito diferente Então hoje eu tô atendendo a solicitação de vocês e vou experimentar aqui as águas mais diferentes que eu consegui encontrar Então vamos lá galera, como vocês podem ver eu tenho aqui na bancada um total de quantas águas? Muitas águas, peraí deixa eu contar rapidinho São 3, 6, 7, 8 águas diferentes que a gente vai experimentar E como eu quero experimentar uma por uma e falar pra vocês o meu veredito sobre o sabor da água que a gente experimentou Aliás galera, deixa eu falar uma coisa rapidinho pra vocês quanto a isso Muita gente vai falar, ah o Vlad tá experimentando água, a água tem gosto de água Tá, faz sentido Mas não galera, tem águas que tem realmente sabor diferente Tem água que tem o pH mais alcalino, tem água que tem o pH mais ácido Tem água que é destilada, tem água que é purificada, tem água que é coletada de chuva Enfim, tem uma infinidade de águas diferentes e querendo ou não, todas elas tem um sabor um pouquinho diferente uma da outra E é isso que eu estiver sabendo no vídeo de hoje, saber se essas águas tão diferentes realmente tem um sabor diferente uma da outra Enfim, vamos lá galera, vamos começar aqui Eu tenho 8 águas que eu experimentar e como eu vou experimentar uma por uma Eu já queria pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo por acaso e ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo que você não vai se arrepender Aqui no Hora Secreta tem vídeo novo todo dia e todo dia sem exceção tem que trazer alguma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa única pra vocês Então se inscreve aí Ah galera, e outra coisa, eu tô fazendo esse vídeo aqui atendendo a solicitação de vocês hein Então capricha no like lindão e cara, todo vídeo que me põe é algo bizarro pra experimentar Se se preparem pras melhores reações, então vamos lá E pra começar com chave de ouro a gente vai experimentar essa garrafinha aqui Que se diz ser a melhor água do mundo Pessoal, essa belezinha veio diretamente da ilha de Fiji Que é um pequeno conjunto de ilhotas, vai tá aparecendo aqui no mapinha, lá nos cafundós do Oceano Pacífico E essa água, acredita ou não, veio diretamente de lá Então saca só a embalagem Tem uma bela flor aqui na capinha né Olha só E aqui atrás, ó, tem explicando que essa daqui é uma água de chuva Que escorre pela cadeia de montanha lá de Fiji e fica presa nesses aquíferos E acaba sendo, como a própria embalagem diz, a melhor água do mundo Bom, vamos experimentar, eu quero saber se essa aqui realmente é a melhor água do mundo Essa aqui não é tão rara, a gente consegue encontrar essa água em praticamente todos os mercados Mas por ser a melhor água do mundo, acho que vale a pena a gente experimentar né A garrafinha aqui é plástica, bem simples Eu não sei dizer se é a melhor água do mundo, é a água É bem boa, não tem nenhum gosto residual Gostei Vamos passar pra próxima galera Experimentei já a melhor água do mundo, mas vamos ver se a próxima é diferente Bom pessoal, e depois que a gente experimentou a melhor água do mundo Tá na hora de experimentar a água mais inteligente do mundo Porque eu tenho aqui uma garrafa de Smart Water A água inteligente Na verdade pessoal, essa água aqui é bem diferente porque ela não é filtrada e ela não é mineral Essa belezinha aqui, ela é destilada Ou seja, ela passa por um processo de evaporação E é purificada pela condensação do vapor da água que foi fervida Bom, vamos experimentar, mas antes, saca só a embalagem da água inteligente E vamos ver isso aqui cara, que parece ser meio complicado Ah, é nada É uma água inteligente, é facinho de abrir E o bom é que tem esse biquinho aqui E a gente consegue reaproveitar a nossa água E não só a água que tá aqui dentro, mas também a garrafa Pessoal, tem uma diferença muito grande no sabor dessa primeira água que a gente experimentou E dessa água aqui, água inteligente Eu vou falar um negócio aqui, eu não sei se é bem esse o termo Mas essa água, ela realmente é natural, ela realmente é mineral Ela é coletada de uma fonte de água lá na ilha de Fiji E essa outra água aqui, ela é meio que uma água, sei lá, industrial Que tem alguns outros componentes que são adicionados pós o processo de destilação Então, cara, me pareceu uma água A palavra que eu queria usar não é essa, mas pareceu uma água industrial Tem um gosto meio que artificial de água, enfim, é água É uma diferença muito grande, cara Isso aqui parece, sei lá, água de piscina E isso aqui parece água de fonte É muito diferente o sabor, galera Se vocês puderem, se vocês tiverem acesso a isso Façam um teste e comparem Porque tem muita gente que vai falar Água não tem diferença no gosto Tá bom, então faz esse teste aqui que eu quero ver Bom, vamos passar agora pra próxima Bom, pessoal, e já que eu tava criticando essa água pelo fato dela ser destilada Eu peguei esse pequeno galãozinho aqui Que também é de água destilada Só que, galera, essa daqui Aparentemente não tem nenhum acréscimo aqui de nenhum mineral, nada de coisa É simplesmente uma água destilada Eu quero saber se a água destilada não tem sabor nenhum Como muita gente veio me falar por mensagens Então vamos lá Essa água aqui foi coletada em uma fonte pública Aqui dos Estados Unidos E passou pelo processo de destilação Sem nenhum acréscimo de nenhum mineral Ah, eu acho que ela também passou por um processo de purificação Por meio de ozônio Talvez tenha um gosto residual de ozônio Que é algo meio que ruim Porque lembra sabor de água de piscina Vamos ver isso aqui Galera, vocês estavam certos? É muito neutro o sabor assim Não tem gosto de absolutamente nada Você só sente a sensação De tá com um líquido na boca Que engraçado Que coisa diferente, meu Bem bizarro, na verdade Não que essa outra água aqui Seja ruim Mas ela realmente tem um gosto meio que artificial Já essa aqui Não tem sabor de nada Bem diferente mesmo Não tinha pensado Que a água Não teria um gosto Que não o de água Bom Vamos passar pra próxima Então agora, pessoal Vamos começar a provar aqui As nossas águas Realmente diferentes Pra começar Eu tenho essa bela garrafa aqui Saca só como ela é O rótulo é meio que invertido Ele fica por dentro A garrafinha é toda azul E essa água aqui Teoricamente É uma daquelas águas alcalinas Essa belezinha aqui Tem o pH próximo a 8 E tem uma série de estudos Que demonstram Que você tomar Uma água com um pH alcalino Um pH acima de 7 Pode trazer uma série de benefícios Diferentes pro seu corpo Então Como eu quero mais saúde Eu vou experimentar Essa água alcalina Que tem o pH Em torno de 8 Vamos lá Bela garrafa, cara De verdade É uma das garrafinhas Mais bonitas que eu vi aqui E o legal É que essa daqui É uma das poucas garrafas Que eu vi Que tá na medida de litro Porque geralmente Aqui eles usam onças Pra marcar as embalagens Bom, vamos experimentar Meu, eu sinto muita diferença No gosto Dessas águas alcalinas Não que seja ruim Mas me deixa com um gosto Meio que residual Assim na garganta Eu não sei Se é porque De maneira geral Nosso corpo Tem um pH mais ácido Principalmente No nosso trato digestivo E quando você coloca Um pH mais alto Dá um tipo de reação Assim Mas não é ruim, galera É uma água boa E se te traz saúde Vale a pena Eu peguei essa garrafinha Porque eu achei ela Bem diferente Por ter o rótulo invertido aqui Vamos passar pra próxima Porque agora sim Vão começar As águas mais diferentes Que você já viu na sua vida Então se inscreve aí no canal Clica no botãozinho vermelho E se essa água aqui Que tem o pH em torno de 8 Eu já falei que ela tem Um sabor um pouquinho diferente Imaginem só Essa belezinha aqui, galera Eu tô falando De uma água alcalina Com pH em torno de 10 Cara É a primeira vez Que eu vejo uma água Tão alcalina assim Com um pH Tão alto Inclusive Isso tá no próprio nome da água O nome dela é 10 Que é 10 em inglês E é referente ao fato Que ela tem O pH 10 Vamos experimentar Bela garrafinha, hein? Bom Essa garrafa aqui Se diz ser natural Ou seja É uma fonte alcalina Da água E vamos ver Se a gente vai conseguir Notar alguma diferença Meu, ela deixa É a mesma coisa Só que em uma escala Um pouquinho maior Que é essa aqui Eu sinto um resquício Aqui na minha garganta Meio como se fosse Deixando uma trilha Assim Meio gosmento Assim Não sei explicar Mas não é ruim, cara E com certeza Tá neutralizando um pouco Aqui os ácidos Do meu trato digestivo Interessante Bom, pessoal Mas mesmo essa daqui Sendo uma das águas Mais diferentes Que eu consegui encontrar aqui Ela não chega nem próximo Das próximas águas Que eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Porque a próxima Que eu vou mostrar aqui Pra vocês É esse saquinho aqui É, pessoal Acreditem ou não Mas esse saquinho aqui Contém água É uma das coisas Mais diferentes Que eu já vi Na minha vida Isso daqui É um pacote Uma embalagem De água De emergência E isso aqui serve Pra você Estocar Na sua casa No seu trabalho Ou em qualquer outro lugar Que você possa necessitar Desse tipo de item Com a finalidade Em uma situação de emergência De te prover Uma dose diária De água Que vai permitir O seu corpo Continuar funcionando Então Ele até aqui atrás Ele te dá Algumas instruções Por exemplo Em uma situação de emergência Olha só O que ele fala É que você não deve Beber Nada de água Nas 24 primeiras horas E depois disso Você deve consumir No mínimo 250 ml D'água Por dia Isso aqui Com certeza Vai acabar te desidratando Mas vai permitir O seu corpo Funcionar Por um longo período Bom Vamos experimentar Essa água aqui Cara Ela veio diretamente Dos Estados Unidos Vamos experimentar Cara Eu vou abrir aqui Mas vai cair a água Não é possível Isso aqui é um saquinho Olha só Vou mostrar pra vocês Que é água mesmo Galera Olha isso aqui Olha Olha só Um saquinho Um saquinho De água Vamos experimentar Meu É água normal Essa aqui É água padrão Eu diria Não tem nada De diferente Da água normal Que a gente consegue Encontrar no mercado Ou seja O sabor dela Não é de forma alguma Afetado Pelo fato De ela ter sido Embalada dessa forma Interessante Mas a próxima água Tem uma embalagem Ainda mais bizarra Que essa Porque acreditem ou não A gente tem aqui Uma caixinha Da água Galera E o slogan Dessa água Encaixada É literalmente A água encaixada É melhor Bom Mas qual que é o propósito De uma marca Querer encaixotar A água Pessoal O que eles falam aqui É que teoricamente Essas caixinhas aqui São mais ecologicamente Corretas Do que As garrafinhas plásticas Porque o que eles falam É que primeiro Essas embalagens aqui São mais fáceis De ser recicladas E que também O material pra fabricar ela Acaba vindo De uma zona De reflorestamento Comercial Ou seja As árvores são plantadas Literalmente Para preparar Esse tipo aqui De produto Bom Vamos abrir Porque isso aqui É muito bizarro Aqui do lado Tá até falando Hello Vamos experimentar A nossa água Encaixada Vamos ver se eu consigo abrir Ah olha só Que beleza Só que como essa água É muito glamourosa Eu vou até mesmo Servir um copo aqui Olha só Que bela água Vamos experimentar Meu Sendo sincero Para vocês Junto Com Essa primeira água Aqui A Fiji Que eu experimentei Eu acho Que a nossa água Encaixada É a melhor De todas Que eu provei No vídeo de hoje Bom Mas ainda Falta uma Não vai bater As duas Últimas águas Que a gente provou No nível De bizarrice Da embalagem Mas com certeza É a água mais diferente Que vocês vão ver Na vida de vocês Porque pessoal Saca só A nossa última água De hoje Uma água Completamente escura Uma água preta Galera Essa belezinha aqui É o resultado De uma mistura Que é um composto mineral Contendo ácido fúlvico E uma água Canadense Purificada Ela fica com essa Coloração aqui Naturalmente E Por algum acaso Acho que eu comprei errado Essa belezinha aqui Ainda tem Um sabor De cereja Bom Não tem muito o que fazer Vamos experimentar A água mais diferente Do mundo A água preta Olha só Isso aqui é meio que Uma água vulcânica Sei lá Olha só a cor galera Parece coca cola Mas não é É água Isso aqui ainda tem Um gosto horrível Cara Então vamos lá Vamos experimentar A água mais diferente Do mundo Com o acréscimo Do sabor De cereja Eu vou ser sincero Pra vocês Cara Eu não estou muito animado E se tiver o sabor De cereja Eu vou comentar aqui E eu odeio Esses refrigerantes De cereja Cara Odiar Uma palavra forte Mas é a que eu sinto Pelas refrigerantes De cereja Meu Sabe o que isso aqui parece? Sabe aquele remédio? Aquele charopinho Que é horrível Mas quando você é criancinha Vem aquele charopinho Meio rosinha Com gostinho de cereja É exatamente isso aqui Cara Eu estou bebendo remédio É sério É sério Isso aqui tem o gosto De xarope De criança Gosto de remédio E não é só o gosto não O cheiro também Cara E olha a cor disso aqui Meu Não tem como Isso aqui fazer bem Olha cara É muito escura a água Parece que eu estou bebendo Uma coca Que ficou um mês Sei lá Exposta assim Perdeu todo o gás E está aqui agora Me contaminando Com cereja Tóxica Eu acho que Se a água não tivesse gosto de cereja Já seria ruim Mas com gosto de cereja Conseguiu ficar ainda pior Enfim galera Vou fazer o seguinte Eu vou colocar todas as águas aqui Que eu experimentei Em cima da bancada De volta E vou passar meu veredito Porque cansei de beber água Galera Cansei mesmo Eu estou empapado Estou aqui ó Vamos lá Bom pessoal Então eu ranqueei aqui As águas Da pior Para melhor Bom Ser sincero para vocês Vamos começar aqui pela pior Isso aqui cara É horrível É sério É horrível Se você por acaso Já experimentou isso aqui E você gostou Parabéns Você gosta de remédio infantil Bom Depois experimentou Essa água De PH10 Galera Eu estou falando aqui do sabor Não estou discutindo Os benefícios da saúde Que ela pode trazer Eu não gostei dessa água aqui não Me deu uma sensação ruim Aqui na garganta A água inteligente Eu não achei nada inteligente Na verdade Ela meio que Nem fede nem cheira Essa água aqui Já começou A ficar um pouquinho melhor Como ela é destilada Eu coloquei ela aqui no meio Porque ela simplesmente Não tinha sabor nenhum Então eu acho que Água sem sabor nenhum É melhor do que Água com sabor Um pouco ruim Bom Aí depois ele experimentou Essa água aqui Que eu deixei ela aqui Porque eu achei muito legal A garrafinha na verdade Porque o sabor dela Também por ser alcalina Não é lá grandes coisas Essa água aqui É a água normal Essa daqui É a água que você compra no mercado É a água que você bebe em casa E essa daqui também É bem parecida Já cara Sempre sincero pra vocês Não estou fazendo propaganda aqui Porque eu não ganhei nada Pra falar isso aqui Mas Essa daqui é uma água comum Que você encontra facilmente no mercado Mas é uma delícia De verdade galera É a melhor água que eu achei aqui Todas estão Na temperatura ambiente E essa daqui foi a mais refrescante Na minha opinião Enfim pessoal Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Atendendo a recomendação de vocês Eu provei aqui Alguma das águas mais diferentes Que eu consegui encontrar no mercado E se vocês querem mais vídeos diferentes Como esse Me mandem sugestões Só mandar mensagem pra mim Lá no Instagram O perfil vai estar passando aqui Na tela Eu leio literalmente Tudo que vocês me mandam É óbvio Que as vezes eu não consigo responder Todo mundo que me manda mensagem Mas você pode ter certeza Que a sua mensagem será lida Ok? Então me mandem sugestões De vídeos aqui Que muitas das coisas Que vocês me sugerem Acabam virando vídeo aqui no canal Porque eu realmente escuto O que vocês pensam Ok? Então é isso aí pessoal Eu sei que eu já falei Mas se por acaso Você estiver assistindo esse vídeo E ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima Degustação de águas É isso Que eu faço hoje em dia